E aí pessoal do Youtube, aqui é Marcio Bom da Chaveiros Autos MA Bom, devido muita gente aí não tá sabendo como é que funciona o Youtube Eu vou ensinar pra vocês, tá? Assim não tem problema das pessoas não saberem Bom, aqui eu entrei na página inicial do Youtube Tá ok? Aí ó, tá aqui aí ó, o ícone do Youtube e tal O que que você vai fazer? Onde tem essa parte aqui ó, no buscar, você vai digitar O que que você vai digitar? Você vai digitar meu nome Márcio Bom E vai mandar o que? Vai mandar Pesquisar Quando você mandar pesquisar ó, já vai abrir Na primeira, no primeiro ícone já Tá? Então você vai ver ó, Marcio Bom Você vai clicar aqui ó Aqui embaixo Que vai direcionar você Na hora Pro nosso canal Boa noite aí pessoal do Youtube Tanto é que já abriu o vídeo aí Tá? Já vai direcionar você direto pro nosso canal Tá? Aqui tá ó, a arte do nosso canal Tá? E aqui Tá? Que muita gente fala Ah, vai lá nos meus vídeos, lá no meu canal O que você vai achar? As pessoas não acham Não sei por que Não sei se Falta de atenção Ó, tá vendo? Quando você clicar aqui em vídeos Vai abrir todos os vídeos Tá? Todos os vídeos Do canal Então você vai vindo E vai olhando vídeo por vídeo Tem o vídeo aqui Né? Que eu demonstro aí A diferença Da Zed Da Máquina SBB De primeira linha da China Primeira linha da China Não é a máquina original É máquina da China Mas é a primeira linha da China E a máquina SBB De segunda e terceira linha da China Então tem todos os vídeos aqui Tá? Então só um detalhe pra vocês E por favor, pessoal Depois que acessar o nosso canal Vem aqui e se inscreva Por favor Pra ajudar um pouco a gente também Tá bom? Então aqui tá o nosso canal E é só vocês acessarem E Acompanhar Os nossos vídeos por aí Tá ok? Então Perante do Do canal do Youtube Tá? Pra vocês não se atrapalarem É isso aí que vocês vão fazer Tá? Aí vai entrar lá Todos os nossos vídeos E você vai Acompanhar Né? Vai acompanhar O O nossos Vídeos Que ultimamente Tamo meio parado Mas Sempre a gente tem Vídeos De vez em quando Tá ok Tá vendo aí Que o barulho Do WhatsApp Aqui não para Também Né? Direto Mas é isso aí Tá ok, pessoal? Então É dessa forma Que vocês vão Usar pra gente Pra vocês Acompanhar o canal Se inscreva no canal Ajude o canal Ao manter o canal Ativado aí Tá ok? E eu gostaria de deixar Um negócio bem Bem Pra quem? Isso aí já é mais É Pra as empresas Você que tem Um Que tem uma empresa Tá? Que mexe com equipamentos Automotivos Se quiser Tá bom? Ser parceiro Da Chaveiros Autos MA Pode entrar em contato A gente vai visitar A empresa Vamos demonstrar Como é que funciona O seu produto O seu material Tá ok? Vamos deixar tudo Tudo explicado Ser parceiro Tá? Explicar como é que é O O O sistema Do seu produto Tá ok? A gente vai fazer vídeo Divulgar o seu produto Aqui no nosso canal Tá ok? Pra ficar mais conhecido Tá? Entre em contato comigo Hein? Tá? Marcio Bom Tá aqui o O Na arte aí do canal O telefone O WhatsApp Tá? Tem o Skype aí Escrito Embaixo Tá ok? É E uma outra coisa Também Eu queria Deixar bem explicado É aqui Tá? Todo mundo Ah, onde é o seu endereço? Clica aqui Sobre 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 Tá? Sobre Tá? Vai ter o telefone E o e-mail E o Skype Tá? Vai tá aqui Tá? Endereço Tem os endereços Nos vídeos aí Quando você clica no vídeo Você coloca lá detalhes Ele vai aparecer O endereço Tá? Se quiser Entre em contato com a gente Também tem a nossa página No Face Esse aí também Tá ok? Então muito obrigado A todos aí Tá? É o Março Bom Da Chaveiros Autos MA É Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E aí pessoal Do YouTube Tudo beleza? Que é Março Bom Da Chaveiros Autos MA Bom Eu vou Vem aqui Pra mostrar Pra vocês A nossa página No Face Tá? Pra quem não sabe Aí É Chaveiros Autos MA Tá? Então Temos aí A nossa página No Face Com todos os As informações Que vocês querem Tá? Temos aqui Ó O mapa De como chegar Tá ok? E tá tudo aí Tá? Endereço Tudo bonitinho Aí A nossa página aí Né? Da nossa empresa Em Chaveiros Autos MA No Face Tá? Vou mostrar pra vocês Aí A nossa página Né? Nosso grupo Pra falar A verdade Aí Que é o Grupo Chave Codificada Brasil Tá? Quem quiser Quiser participar Do grupo Aí ó Só Pedir a solicitação Tá ok? Aonde eu É A gente troca Informação O pessoal O pessoal Pode colocar Equipamentos Pode pôr Anúncios Das coisas Que quer vender Tá ok? Tem aí O ML ML TS Chaveiro Tá? Vendendo uma máquina E pantográfica Tá? Onde eu também Deixo Post Do diagramas Que vão surgindo Novos Aí Que eu vou fazendo Então eu vou deixando Os posts Tá? É um grupo Fechado Tá? Então eu vou deixando Os posts Aí do que O que a gente vai fazendo De novidade No mercado Tá? Onde as outras pessoas Também pode anunciar Quiser Aí ó Mais um post Que eu fiz Aí ó Leitura Do painel Do Uno Painel continental Do Uno Sporting Fazer a leitura Do arquivo Tá? Enfim Então tá aí No Facebook Aí tem gente Que Ah Não sei Vai lá Na nossa página Lá Clica lá Pra poder Já traça A rota Já Já traça A rota Pra chegar Certo? No seu destino Rapidamente Então Aqui tá o nosso Tem até uma Uma solicitação Aqui Vou mostrar pra vocês Ó Aqui é uma solicitação Pra poder entrar No grupo Chave Codificada Brasil Tá? Maicon Douglas Chaveiro O Padrinho É Vamos aqui ó Fazer a aprovação Dele aqui ó Bem-vindo Maicon No grupo aí Chaves Codificadas Brasil Tá ok? Bom pessoal É isso aí Tá? Quem tiver interesse aí De De querer entrar no grupo Pode entrar Será muito bem-vindo E agora eu queria Deixar um espaço Tá? Na parte do Face Pra divulgar Um dos meus parceiros Um dos meus amigos Tá? Amigo pessoal Também Tá? Um dos meus fornecedores Tá? 100% Que é o Francisco Tá ok Francisco da Otec Chaves Tá ok Vem de telecomando Vem de chip Vem de chave Vem de controles Tudo Tudo Que eu trabalho Tá? No meu chaveiro Quem me fornece tudo É o Francisco Tá? Otec Chaves Show Aqui ó Otec Chaves Tá? Eu vou Aqui ó Tá aí Eu vou deixar Depois no vídeo aí Nesse vídeo aí O O O número Tá? Então você pode entrar Na página dele aqui ó Peças para chaveiro Tá ok Então Tudo Tudo que você precisar aí Carcaça Tá ok Telecomando Aí ó Olha ó Temos aí ó Tudo Tudo original Tá? Olha ó Chaves 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 Smart Que aí ó Tá ok Então Meu fornecedor aí De De material aí Tá bom pessoal? Então estamos aí ó Quem quiser Chave Querer Comprar Telecomando Tá? É com o Francisco Eu vou Clicar aqui Nessa página Pra vocês verem aqui O slogan Do cartão Tá? Aí ó Tá? O WhatsApp 11 96285 8088 Tá? Pode Entrar em contato aí Direto com ele aí E ele vai te atender aí Da melhor forma possível Te atender O que você quiser aí Comprar Ele te manda A lista de preços aí Tá? É um É um amigo meu Um dos meus parceiros Um dos meus fornecedores Tá ok pessoal? Todo o Brasil aí Pode entrar em contato aí E comprar aí dele aí Que É gente boa Tá bom? Parceiro E gente boa aí Tá ok? Então é isso aí pessoal Fiz um pouquinho aí Demonstração aí Na parte da página Do Do Face Tá? Vou voltar aqui A minha página Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês A minha A minha página Tá? Março bom Minha página inicial Também tem minha arte aqui Do que que eu faço Tá ok? É isso aí Tá? Então Muito obrigado a todos vocês aí Que acompanham o nosso canal do YouTube Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Por favor Tá? Um abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Valeu Tchau